Pedics Comercial apresentando o Baja 29 cilindradas, que foi vendido para o nosso caro cliente Davis Jorgino, da cidade de Valinhos, São Paulo. Estamos embalando esse automodelo Baja, que será despachado pelo correio para o nosso cliente. Quero mostrar, automodelo novinho, controle remoto Flysky, 2.4 GHz digital, tela LCD, carregador, espuma do filtro de ar extra, coifas, manual do proprietário, ferramentas, kit de óleo, escapamento pipa cromado, gaiola de aço, recipiente de combustível e aqui está a asa traseira do carrinho. Baja 29 cilindradas é um prazer para nós empacotar esse bichão e fazer a diversão do nosso cliente lá na cidade de Valinhos, São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima.